Vamos curtir a viagem de verdade, vai? Quem é você? Sua amiga imaginária. Voltei pra te ajudar com a viagem dos seus sonhos. Ai, como? Aqui, ó. Tem como você saber o quanto você tem que juntar, por quantos meses, até você chegar no seu dia. Agora eu vou curtir de verdade. Amiga imaginária é bom, né? Mas praia imaginária? Não. Nem pensar. É bom ter alguém planejando com você. Banco do Brasil. Pra tudo que você imaginar. Banco do Brasil.